MULHERES EM PAUTA Hoje a gente continua aqui nesse bate-papo durante essa semana com o grupo MULHERES EM PAUTA SAÚDE Ao meu lado aqui esquerdo, doutora Cíntia Marques Barbosa Braga, odontóloga, cirurgiã-dentista Ao nosso lado também aqui, doutora Marilda Marques Barbosa, psicóloga Seguida da Valmira de Oliveira, que é psicopedagoga e também consteladora familiar Júlia Oliveira, acupunturista E ela, Priscila Reis, que é terapeuta holística Todas da clínica SGB Saúde E hoje nós vamos falar sobre saúde, dicas de saúde Como a gente aí ter uma condição de vida melhor Pelo menos a gente se propô, no programa anterior que você acompanhou A gente trouxe cada uma explicando as suas atividades, as suas especialidades clínicas E hoje a gente vai tratar um pouquinho do que em cada uma dessas especialidades Pode contribuir diretamente com a sua melhoria na qualidade de vida e de saúde Tanto para as mulheres, quanto também para os homens Meninas, sejam bem-vindas Obrigada Marilda, como é que a gente pode começar esse bate-papo? E olha meninas, fiquem à vontade para a gente se sentir como se a gente estivesse realmente ali na sala de estar Do nosso telespectador para a gente levar essas melhores condições de vida Hoje a gente vê as pessoas tão atribuladas, tão estressadas Correndo tanto em seus compromissos, em suas atividades A mulher, sobretudo, ela se divide em 3, 4, 5 para poder, nas rotinas diárias Como ela tentar, gente, ter uma rotina melhor Porque a rotina, infelizmente, não tem como modificar Mas pode se adequar Enfim, para a gente buscar essa qualidade de vida Que a gente tanto sonha, envelhecer com qualidade de vida Então, nós estamos vivendo numa época muito complexa Onde nós temos tudo muito Nós temos muita informação Muito intenso, né? É Muitos filmes para assistir Muitos livros para ler Muito trabalho Muita comida Então, nós estamos vivendo um período Onde as demandas do ambiente Acabam nos roubando de nós mesmos E por conta disso, acabamos adoecendo Então, para se pensar saúde hoje Precisa de uma consciência Hoje em dia Se faz muito necessário Eu estar presente na vida Eu dar conta de levantar de manhã E enxergar o sol nascendo Ou de perceber uma flor que está brotando no meu jardim Essas coisas que são tão naturais Tão efêmeras E que a gente... Que passa desapercebido, né? Esses dias atrás, uma amiga minha falou Marilda, você viu a lua cheia? Que maravilhosa! Eu falei, gente A lua cheia desse... Nem vi! Eu não percebi Então, a gente desconecta com a natureza E essa desconexão com a natureza Invariavelmente vai virar doença Então, nesse momento Com tantas crises de depressão Com tantas crises de ansiedade Com tanto mal-estar relacional A gente é convidada A tomar consciência Do que está acontecendo com a gente E a psicologia trabalha muito Nesse sentido De aproveitar o conflito De aproveitar a insatisfação De aproveitar isso que não está dando certo Como um sinalizador Para fazer uma mudança E uma transformação E o caminho é via consciência Não tem outro jeito Dentro da odontologia A gente acaba tendo que encaminhar Algumas pessoas que estão, por exemplo Com bruxismo Ou que estão perdendo dentes Porque dormem Então... Tensionando, né? A mordida E aí a gente vê que Dentro das pessoas Dentro do corpo humano Sempre vai ter um órgão choque Ora é dente Ora é rim Ora é depressão Ora é não aprendizagem Então esses sinais Eles são desencadeadores De... De sinais mesmo Que a gente precisa mudar Continuando assim Na... Na saúde bucal O estresse A gente tem observado Cada vez mais pacientes Buscando tratamentos No alívio da dor Aos dentes Relacionado Não só A doença cárie O estresse Ele vem trazer Alguns desgastes Por causa De uma mordida Mais forte E a questão Da articulação Temporo mandibular Também E assim Se a gente for analisar A saúde geral A saúde bucal Tem uma relação Muito próxima Recentemente Saiu em um periódico Britânico Que as pessoas Quando Não fazem A sua escovação Até duas vezes Ao dia Elas aumentam Em 70% A probabilidade De desenvolver Doenças Cardíacas Então É... Tem todo a ver A saúde bucal Com a saúde geral E a questão Do estresse De hoje em dia Também Então A gente tem Que estar vigilante Na questão Do exame Do paciente Para orientá-lo Como um todo Eu acho que Um dos grandes Problemas hoje Geradores de saúde É o imediatismo Nós Nós somos Uma geração Imediatista O nosso A nossa alimentação Ela é imediata Ela é rápida Que a gente se alimenta Então a nossa Mastigação Aí a gente não escova O dente Porque não tem tempo Aí a gente não tem tempo A gente não tem uma saúde Relacional Porque a gente não tem tempo Aí a gente não tem uma saúde emocional Com a família Não aprende nada Exatamente E acabou a saúde E acabou a saúde Então Eu escutei uma vez Uma historinha chinesa Que dizia o seguinte O dono de uma indústria Ele começou a observar Alguns funcionários dele Na indústria E eles cortavam carnes Desossavam lá E um funcionário Ele era O trabalho dele Era mais rápido E aí esse Dono dessa indústria Começou a observar Como que ele trabalhava Os outros Eles Eles queriam fazer o corte Mas de uma maneira errada Diferente E esse funcionário não Ele simplesmente Deslizava A faca E aí o dono da indústria Chegou pra ele E falou assim Mas por que que o seu trabalho É diferente? Aí ele falou assim Como assim diferente? Ele falou assim Não, o seu trabalho é leve Você faz com agilidade Aí ele respondeu o seguinte Para o dono da indústria Eu só sigo o fluxo Eu só sigo o fluxo Que a faca está me levando Então às vezes Nós estamos batendo E querendo andar Contra o fluxo Da nossa vida Contra aquilo Que a nossa vida Está disponibilizando Para a gente E eu guardei Essa história Com muito carinho De não querer Lutar contra os fluxos Porque Lutar contra a maré Isso pode me gerar doença Não só uma doença Psíquica Emocional Enfim Mas uma doença Física mesmo Priscila Quer contribuir Com a gente Nessa questão De saúde Relacional Em tudo isso Que a gente tem vivido O que a terapia holística Pode e deve Contribuir Para que a gente Possa buscar Esse equilíbrio É Na terapia holística A gente Vai tratar Então A relação Que a Da mente Do corpo Que aí Quando por exemplo Está com uma depressão Ou tem algum problema Na vida Isso começa Primeiro Ali nos pensamentos E nas emoções Que a pessoa Foi nutrindo Durante algum tempo E isso Vai refletir Na saúde física Dela A relação Que se faz Essa emoção Com o corpo É através Dos chakras Os chakras Eles são Campos São centros Energéticos No nosso corpo A gente tem milhares Mas são sete principais E eles estão ligados A órgãos E a glândulas Né Então Por exemplo Que a Júlia tinha citado No No Programa passado A questão do medo Né Que aí o medo Ele está relacionado Ao rim Que está no primeiro chakra Então ele está ligado Ali A supra-renais Então quando você tem medo Você está liberando ali Hormônios De De estresse Você está indicando Para o seu corpo Se você Constantemente Dê essa informação Para o seu corpo Seu corpo está em guerra Né Que ele está em medo Do que? Ou ele está se preparando Para fugir Ou para atacar Então Isso vai Refletir Em todas as questões Do primeiro chakra Você pode ter problemas Ali Na região Né Ou nos problemas Renais mesmo Ou problemas Na sua questão Material Física Financeira Sua capacidade De materialização Da vida E aí na terapia holística A gente vai reverter isso Né A gente vai fazer vibrar Tipo como se você ligasse A chavinha Do lado certo Assim Então vamos parar De vibrar no medo Vamos vibrar na coragem Vamos entender o porquê Da onde que vem esse medo E Enfim E aí regulando Então a energia do chakra A gente vai regular O funcionamento do corpo Né Físico Quanto também Nas relações Né Se você tem problemas No segundo chakra Você vai ter problemas Relacionais Aí isso pode reverter Em problemas de ovário Enfim É Próstata Sim Então É Toda essa questão Reprodutiva Que também está ligada A nossa questão De Imaginar também Né De dar vida Às coisas Talvez dar vida A projetos também Então As terapias holísticas Elas vão Regular isso aí Pra pessoa conseguir andar Né E o que a A Cíntia estava falando Na relação Dos Dos dentes Eu lembrei isso Tipo A pessoa com depressão Por exemplo Vai De repente Tem uma cárie Né Porque ela vai Tá deprimida Ali Não vai conseguir nem Levantar pra escovar Os dentes Né Com certeza Então Não tem como E o bruxismo também Porque ela tá tensionada Não tá Exatamente E Seria relacionado Ao Desgaste E também A força Ao escovar Né Então Tudo Isso vai ter uma influência Direta na cavidade bucal Sim Né Você falei As dores De ouvidos Cefaleias Todas relacionadas Com a articulação Temporomandibular Tudo ligado Então A gente tem observado Isso Uma procura Grande de pessoas Que tem apresentado Esse tipo de sintomatologia Nessa região Por causa do estresse E na terapia holística A gente faz Essa relação Do comportamento Né Com a somatização O bruxismo mesmo Tem uma relação Da pessoa ser muito Ela pode de repente Ser muito Exigente com ela mesma Né Daquela coisa assim Quando a gente Não suporta alguém Quando a gente É intolerante Com o erro de alguém A gente fala Ai Não suporto Gente lenta Por exemplo Já fechou os dedos Já fecha isso Né Então Quem nunca Só que se a pessoa É assim constantemente Ou ela olha no espelho E fala Nossa Eu não estou nem Me suportando Hoje Acontece Agora você pensa A pessoa não se suporta Como é que ela vai Suportar o outro Né Então tem essa relação Assim da somatização Com Como que é o seu padrão De comportamento Né O que você tem pensado Que pensamento Você tem nutrido Então Tem essa relação Eu lembrei daquela A Júlia falando De histórias Né E aí eu lembrei Daquela outra história Né Porque as pessoas Vão jogando lixo Na gente Né Ela com as raivas Com tudo E aí está o segredo Se a gente vai Pegar o lixo Do outro Ou simplesmente Falar Joga pra lá Porque aqui não Esse lixo é seu Né Ops Você se esquiva E sai fora Né Olha pra você Que está sintonizando Canal 14 Nesse momento Seja bem vindo Nós estamos aqui Numa mesa redonda Com o grupo Mulheres em pauta Saúde Da clínica SGB Tratando sobre Dicas de saúde Para as mulheres Para os homens Na verdade De uma forma geral Para que a gente possa Dentro das especialidades Com terapia Holística Na acupuntura Na psicopedagogia Ou na constelação Familiar Na psicologia Ou na odontologia A gente buscar equilíbrio Para a gente Tentar viver Melhor Né Porque pelo menos O que a gente tem visto É que a gente está Sobrevivendo E não Mesmo que tente Né Buscar uma qualidade De vida melhor Mas não tem Se alcançado Né Valmeira Então Pegando um pouco O gancho Que a Marilda Iniciou a fala Das demandas Atuais E quanto isso Tem sintomatizado As pessoas O sintoma Ele é Uma oportunidade De autoconhecimento E de cura Então Na visão sistêmica Quando a gente Tem um sintoma E leva Esse sintoma Essa questão Do sintoma Para Olhar Dentro da constelação É uma oportunidade De autoconhecimento E de libertação Dos emaranhamentos Sistêmicos Ainda que A pessoa Esteja lá No movimento De emaranhamento No seu sistema E não tenha Desenvolvido Mas agora Começa a desenvolver Sintomas O contexto Pode ter desencadeado Mas ali já existia Uma predisposição Vamos dizer assim Que são as demandas Da atualidade também Em algumas formas Em alguns sintomas Em algumas formas De a gente olhar isso Por exemplo Na depressão A gente não fala Na constelação Que tudo é Bert Helig O idealizador Que formatou a constelação Como a gente Hoje atua Ele diz que O que a gente Tem visto De acordo com A experiência É que a depressão Ela é um movimento De seguir alguém Na morte Alguém que já se foi Do nosso sistema familiar Mesmo? Então algumas formas De adoecimento Básicas são Conflitos com os pais Expiação por culpa Seguir o destino De alguém Ou ir no lugar De alguém Então são percepções Sistêmicas Dentro dessa abordagem Percepções feitas Por Bert Helig E faz sentido Agora você vai falando Eu fui pensando É verdade E percebido Pelos consteladores Por nós consteladores No trabalho Que a gente tem feito Olha nós estamos aqui Falando sobre Pelo que eu senti aqui A dica hoje É saúde relacional Tanto com o outro Quanto conosco Né Marilda? Sim Nós vivemos Em dois sistemas Cósmicos Vamos dizer assim O macro cósmico Que é o do mundo Das relações E o micro cósmico Que é o meu Então Eu preciso ter Uma coerência Com esses dois sistemas E quando eu me revelo Nos meus sistemas Relacionais Eu estou revelando Muito do meu micro cósmico E vice-versa E hoje em dia A gente não dá Muita importância Para esse eu interno Certo Você fica muito Vinculada Às atividades Então você tem que Levantar cedo Você tem que ir para o trabalho Tem que levar Menino à escola Tem que ir, né? Exatamente É tão pesado Nesse tem que fazer Sim E aí você fica muito No piloto automático Como suavizar Essa rotina Pois é Esse é o nosso desafio E é isso Que as práticas Lá na clínica A gente propõe Que é essa tomada De consciência Eu posso até Estar nessa correria Do dia a dia Mas eu estou Consciente desse momento Porque hoje Não tem jeito De a gente ficar Fazendo as coisas Lentamente Hoje a gente Tem uma demanda De tempo e espaço Super agitado Mas eu preciso Estar presente Nesse momento, né? Então essa presença Essa consciência Essa intenção De estar comigo mesmo E essa responsabilidade De estar me compensando De alguma forma E como é que eu Compenso isso, né? Eu tiro algumas Alguns momentos Do meu dia Algumas ilhotas No meu dia Para respirar Simplesmente respirar Né? Então a gente Trabalha muito Com a Uma respiração Que é de sedação E eu recomendo Muito Para os meus clientes E às vezes Para os meus amigos E familiares É A gente Respirar Intensamente Né? Você inspira Em quatro tempos Segura E expira Em oito Então quando você Expira lentamente Você toma consciência De onde você está De como você está Né? Então a respiração É uma ferramenta importante É eu lembrar de respirar Então às vezes As pessoas Calma, né? As pessoas chegam Tão ansiosas Lá que eu falo Vamos sentar Né? Respirar Respira Inspira Bem devagar Solta Né? Vamos lá no jardim Ver Ver a planta Ver a flor Tipo Uma jubuticaba É Tipo Uma Né? Comer uma acerola Então assim A gente precisa Ter esses momentos E eu preciso De intenção Disso Eu não posso Ficar só No piloto automático Dentro da medicina chinesa Nós aprendemos Que o pulmão Ele controla o fígado E o fígado É o órgão da raiva Ah é? Exatamente Então Pessoas raivosas Podem desenvolver Problemas no fígado Problemas musculares Tendinites Então essa respiração Né? Que a Marilda Está nos ensinando Ela é muito importante Para o próprio controle Dos órgãos Né? Então fisiologicamente Isso também é importante Então Fica a dica para você Respire Respire Porque você vai estar cuidando Do seu fígado E o nosso organismo Ele nos dá sinais Então Se a pessoa Está sentindo Algum desconforto Ou dor Ao mastigar Ou se nota Que tem acordado No outro dia Com o rosto tenso Dolorido Os dentes dormentes É importante Procurar Né? Fazer uma avaliação Bem minuciosa Para detectar O que é que está causando Né? E hoje Tem como fazer tratamentos No intuito de De fazer É Aliviar Essa musculatura E proteger Esses dentes Desse tipo de desgaste Então É necessário Que a pessoa Esteja ciente Daquilo que ela está sentindo E procurar O atendimento adequado Para resolver O seu problema Olha gente Estou chegando ao fim De mais uma edição Do nosso programa Passou rápido Né? Mas eu quero agradecer A presença de vocês E a gente vai voltar Amanhã Continuando nessa pauta Porque a gente tem Muita dica de saúde Ainda A contribuir aqui Cíntia Obrigada E até amanhã Marilda Até amanhã Até amanhã Valmira Também até amanhã Obrigada Até amanhã Júlia Até amanhã E Priscila Obrigada Então a gente se despede aqui Da clínica SGB Mulher e Saúde Em Pauta E a gente volta amanhã Aqui no canal 14 E você também No nosso canal No Youtube Aguenta aí Que amanhã a gente Continue esse bate-papo Mulheres em Pauta Mulheres em Pauta